Como utilizar a informática em seu favor, profissional do direito? Você utiliza alguns recursos? Espera aí, vamos lá, você tem tela dupla? No seu computador você tem duas telas de trabalho? Se não tem, é super simples, passe a fazer isso. Já pensou você colocar aqui no Word, fazendo a sua petição, fazendo o seu trabalho, fazendo o seu TCC e tendo a possibilidade de fazer uma pesquisa em outra tela, em tempo real, você tem um ganho, você tem uma velocidade muito grande. É legal também que você tenha um computador um pouco mais novinho. Por quê? Porque hoje existe uma coisa chamada obsolescência forçada, obsolescência programada. Se você tem um computador do ano de 2015, no ano de 2016, a placa-mãe já não se comunica direito com os novos aplicativos, quando não sai o TCC, então eles vão fazendo isso de sacanagem mesmo, sabe? Para você ir trocando a máquina de forma reiterada. Sou absolutamente contra. A gente podia fazer um dia, aliás, eu vou fazer um vídeo específico falando sobre as técnicas de obsolescência e quanto que isso influencia no cotidiano do consumidor. Mas vamos deixar isso para um segundo momento. Aproveite, se você puder ter um computador mais novinho, utilizar duas telas, isso não é gasto. Eu queria que você pensasse assim, isso não é um encargo. Se você resolveu abraçar a profissão, se você é advogado, se você é estudante, porque para mim, o estudante, isso é uma profissão, você tem que encarar isso como um investimento. E aí, você tendo um telefone celular, que normalmente as pessoas hoje têm telefone celular, por que não utilizar os aplicativos em seu favor? Você tem os informativos do STJ como aplicativo, você tem os informativos do STF como aplicativo, você tem o VADMECOM, você tem os programinhos, os aplicativos de questões de concurso público para você ir treinando, você tem o meu aplicativo que chama Renato Porto, entrou lá na lojinha, jogou Renato Porto, e tem tudo isso aqui, todos esses vídeos que eu gravo orientando, vocês estão lá elencados, tanto os vídeos quanto os áudios, se você está dirigindo, não pode assistir, você coloca lá e vai. Se sair um novo emprego, uma oportunidade de emprego, eu publico. Cara, vocês têm que utilizar a tecnologia a seu favor. Eu deixei lá na minha página do Facebook, links, eu vou deixar aqui também para vocês aqui embaixo, mas se vocês quiserem acessar a página do Facebook, vocês vão baixar determinados aplicativos que vão acelerar os vídeos, então você vai captar o dobro na metade do tempo, vai acelerar a sua leitura. Como é que eu faço isso? Dá uma olhada lá, vocês vão ver, vai ser bem legal. Então, por que não aproveitar a informática a seu favor? Se você já peticiona na forma eletrônica, você tem que ter esse equipamento, não tem jeito, encara isso como um investimento. Se você trabalha com qualquer outra coisa, é que nem o dentista que está fazendo economia com a cadeira de dentista. Porra, é dali que ele tira o dinheiro dele, cara. Então, eu sei que às vezes é muito caro, eu sei que às vezes nem todo mundo tem condição de fazer isso, eu sei, mas se você resolveu ser profissional, encare isso como sendo a tua ferramenta profissional. Valeu, grande abraço. E, ó, pera, 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 não vai embora não! Esqueci, quase que eu já ia esquecendo. Deixe seu comentário aqui embaixo, tá bom? Deixe seu comentário e assiste a nossa lista VIP. VIP é só entrar lá no www.renato.tv.br e receba muito mais na sua caixa de postar. Grande abraço e até a próxima!